Agora, eu vou pra você ainda, eu vou pra você. É isso aí? Corrido! Corrido! Ai, meu Deus! Sim, é verdade. Sim, é verdade verdadeira. Sim, é verdade. Verdade verdadeira. E o Senhor diz um bom ouvinte e abençoe. Isso, irmão. É mesmo. Ela não gostou muito da gente. Assim como o nosso dela. Poxa! É só eu ligar pra ela. Detalhe. Ela não pode se oponar mais. Em relação a isso. Afinal, estão precisando muito. Estão precisando muito do que estava fazendo com isso. Ela está deixando. Então, fechou, gente. Fechou. Fechou a ordem. Por que estava aberto? Repara isso aí. É... Não pode passar um suprachado. Não, gente. É um modo de dizer por aqui. Está tudo combinado. Tudo certo. Entendeu? Com a gente. Com a gente. Com a gente. Eu sabia, hein? Com a gente não. Mas sabia, né, Marinha? Eu não sabia, né? Ela levou o bananismo. Com a gente. Com a gente. Com a gente. Com a gente. Fernanda. Eu não vou ficar bem, não vou? Não sinto, gente. Fica se preocupada. Ela não... Ela não vai ficar no quarto de óculos. Você não está na mão. Hum... Obrigada, bichinha. Olha, não sabe. Está contando jeito a todo mundo como você. Ainda a mãe não lhe viram de si. E não é. Pois então. Pois então. Pois então. Vocês são baratos. Vocês, vocês. Vamos... Vamos usar um... Vamos, né? Vocês são baratos. Vocês, vocês. Vamos usar muito certo. Pois é. Pois é. Pois é. Pois é. O quê? Opa, ent нет bela. Não são uma mal au Soleil. Ai... Vão coconut... Dessa forma. raktion. Tudo bem. Dessa toma aqui e bankruptas... frei.